Olá sorrinhas tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Rebeca e também hoje nós vamos jogar jogos, não é alguns jogos, hoje nós vamos jogar Rainbow Finds já deixa seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no canal a meta vai ser de 100 mil inscritos, então já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações em 3 segundos, será que você consegue? Então vamos lá, 3, 2, 1 conseguiu? Então já deixa o seu joinha, então bora lá primeiro deixa carregar, ainda tem que ter um jeito que nós possa jogar, não pode vir assim ah gente, assim é muito difícil de jogar, então vamos assim mesmo, já que vem assim, então vamos é difícil de jogar? É, então nós, é o jeito né gente? Ó gente, eu vou sair do jogo e entrar de novo pra ver se eu não consigo, consigo arrumar isso, porque assim não dá, então vamos lá, primeiro nós vamos virar aqui, depois nós vai aqui, vamos ver se isso vai dar certo ou não, porque assim não dá gente, é muito difícil de jogar na outra parte então vamos ver, é gente, não tem jeito, nós vai ter que vir assim mesmo, então bora lá então bora ainda em uma viagem de campo eu tô dentro pra vocês, gente parte 1 parte 1 The Fragment Games Ae, agora sim nós vai conseguir eu não sabia que não era assim, carregando tá bom gente, nós vai esperar carregar espera, 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 espera skip feito esperando esperando outros outros jogadores 13 falta mais um jogo começando, porque já carregou eu já terminei já zerei esse jogo duas vezes e um amigo meu gerou 20 vezes ou 30 vezes meu Deus é muita coisa gente então bora lá eu tenho um negócio dele eu consigo falar com ele eu não consigo falar eu não falo pelo chat eu falo em um apep de ligação e eu não vou falar se a pep que é um segredinho só no final do vídeo eu falo bem-vindo eu preciso da sua ajuda tá bom meus blocos caíram tudo o que você precisa fazer é encontrá-los e colocar de volta boa sorte tá bom tomar cuidado com duas tá bom e também tem que ficar com duas vou deixar aqui eu já morri uma vez porque eu sou muito negra meu Deus esse blu eu não vejo as pessoas então eu não peguei nenhum bloco o blu tá vindo o blu tá vindo enquanto o blu tá vindo enquanto o blu tá vindo ao trato siga as setas azuis tá bom cuidado cuidado já tá vindo já tá vindo que medo eu não suporto mais isso o blu tá vindo o blu tá vindo Boa, eu tô com muito leira. Graças a Deus que ele não me percebeu. Eu tô esperando colocar o último bloco. Porque o bloco tá com muito. Vou colocar aqui. Eu sei, agora é só esperar. Vamos lá. É que eu vim te ter. Boa, eu tô com o último bloco. Com a letra H. Pronto. Obrigado. Obrigado. Eu espero que o blue não tenha... Ixi, não dá tempo. O green. Ixi, o green. Descansa um pouco. Descansa um pouco. Você vai precisar parar. Próxima? Tá bom, eu vim aqui. Vou mimir aqui. Vou mimir aqui. Vou mimir aqui, gente. Vou mimir aqui. Você é louco? Tem... Tem... Eu acho que duas pessoas ali com o mesmo nome. Quem fez esse parâmetro? Parece que green está acordado. Acho que ele sabe que você está aí. Não precisa se preocupar com ele. Ele é cego. Como que ele pode pegar se ele não pode te ver? Verdade. Você viu, gente? Vou pegar esse número. Ai, o green está vindo. É melhor eu ficar aqui, que o green vai passar aqui. É melhor eu ficar aqui. É melhor eu ficar aqui. Gente, se eu morrer aqui, eu não vou falar o que eu disse pra vocês. Vocês se lembram? No início, que eu ia falar com o aplicativo que eu amo. Vou falar com os amigos. Se eu morrer, Não vai saber. Não vai saber. Não vai saber. Vamos lá. Vamos ver o verde. Vamos ver o verde. Isso aqui Vou ver se ele conhece o que me parece Só falta mais dois Dois pacotes Ainda não achei nenhum pacote Então vou ficar aqui Esperando Os outros eu achei nenhum Só estou esperando ele passar aqui Vou dar uma pausinha aqui Quando ele apareceu a vida Vou ser